Aí ó, vai um recado pra vocês também ó Eu e o Rubão tá aderindo a greve também dos pais, hein? É nóis Tá vendo? Nós tá aqui ó, se fudendo, cavando buraco, ó Tá vendo? A situação do pai A mãe tá lá, hora dessa, ó Cadê? Que horas são? Ó, vai dar nove horas A mãe tá lá, ó, dormindo, enrolado no cobertor Hora dessa, nem o café não fez ainda Entendeu? Agora o pai tá aqui se fudendo Aí na hora de dar o presente, quer dar uma meia Uma gravata Não, uma camisa Com a foto do filho Quer dar uma caneca, a gente não quer isso não, né Rubão? Que caneca eu quero? Eu quero presente caro Tá vendo? Muito caro Tá vendo aí ó Cordão de ouro, boné caro, tênis caro Tá vendo? Caneca eu tenho um monte em casa, furadeira eu tenho um monte Não quero ferramenta Tá vendo? A gente quer corrente de ouro pra colocar no pescoço Telefone caro Sapatos se for, quero ser um Adidas ou então um Nike De 800 conto pra cima Eu quero bota, que eu tenho um monte ó Bota eu quero mais Olha a situação do pé do pião ali, como é que tá ó Aí vem querer, aí vem querer dar uma meia Pra quê? O cara vai usar uma meia com uma botina feia dessa? Pra quê? De jeito nenhum Não Se for dar meia, tem que dar meia e o sapato Tá dado o recado, hein Tá vendo?